Querida Querida, vamos viver separados Quero ser apaixonado pra ter mais inspiração Querida, se você esquecer de mim Nosso amor chegar ao fim Eu não sei o que fazer Porque todos os versos que eu faço São seguindo os seus passos Eu preciso de você Querida, eu preciso de você Não para comigo viver Mas pra ser minha paixão Confesso, não lhe esqueço nunca mais De esquecer não sou capaz És a minha inspiração Querida, vamos viver separados Quero ser apaixonado até na hora de morrer Não podemos viver juntos nesta vida Mas eu lhe juro, querida Eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Querida, eu preciso de você Querida, eu preciso de você Confesso, não lhe esquecer Confesso, não lhe esqueço nunca mais Esquecer não sou capaz És a minha inspiração Querida, querida, querida Querida, vamos viver separados Quero ser apaixonado até na hora de morrer Não podemos viver juntos nesta vida Mas eu lhe juro, querida Eu preciso de você Querida, 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 querida Já me contaram Se você quer ir embora E se prepara pra amanhã cedo fugir Não é preciso com você Não brigarei Eu só lhe peço Não vá sem me despedir Durante o dia Tudo pra mim era festa Muito feliz Mas o ano completei E o presente Mais triste da minha vida Foi o desprezo Que de você ganhei A traição Presente de aniversário Sem ter piedade Que você preparou pra mim Quando te ver Tirando lá na esquina Tudo na vida Para mim chegará o fim Antes de tudo Quero fazer-te um pedido Me abrace agora Mesmo que seja fechindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormindo A traição Um presente de aniversário Sem ter piedade Sem ter piedade Você preparou pra mim Quando eu te ver Quando eu te ver Irmão Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Para Deus me matar dormindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Eu sou o homem mais apaixonado Não tem outro mais apaixonado assim A tristeza caminha ao meu lado E desde quando o meu amor deixou de mim Queria tanto ser feliz com ela Mas de presente ela me deu a traição Hoje ela vive com outro ao seu lado Ferindo meu pobre coração Eu já não tenho forças pra chorar Quando me lembro que ela me deixou sozinho Meu Deus do céu me ajuda a conformar Viver sem ela é tão triste para mim A minha vida é muito complicada Nesta estrada cheia de espinho Eu me comparo com um pássaro sem rumo Voando espaço alheio do meu ninho Eu me comparo com um pássaro sem rumo Voando espaço alheio do meu ninho Eu sou o homem mais apaixonado Não existe outro mais do que eu A tristeza anda sempre ao meu lado Depois que você me esqueceu Tenho chorado Tenho chorado não escondo a verdade Mil razões tenho pra ser triste assim As minhas lágrimas As minhas lágrimas é a dor da saudade Da mulher que já esqueceu de mim Da mulher que já esqueceu de mim Da mulher que já esqueceu de mim Da mulher... Meu grande amor Meu grande amor foi embora para sempre Chorando eu fiquei desesperado Ela foi levando minha paz Deixando um coração apaixonado Ela foi levando minha paz Deixando um coração apaixonado Ela não sabe que a tristeza me consome Pois sem ela eu sou quase ninguém Embora sei que ela ama outro homem Para mim ela foi um grande bem Embora sei que ela ama outro homem Para mim ela foi um grande bem Choro sozinho em meu apartamento De saudades da mulher que já foi minha Me desprezou me deixando num tormento Partiu levando a felicidade minha Me desprezou me deixando num tormento Partiu levando a felicidade minha Ela não sabe que a tristeza me consome Para mim Pois sem ela eu sou quase ninguém Em meu apartamento De saudades da mulher que já foi minha Me desprezou me deixando Me desprezou me deixando num tormento Partiu levando a felicidade minha Me desprezou me deixando Me desprezou me deixando num tormento Hoje mesmo Hoje mesmo vou deixar esta cidade Vou à procura nem que for no mundo inteiro De uma mulher que me ama de verdade Eu cansei Eu cansei de ser enganado Por alguém que dediquei o meu amor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor É verdade Desta vez eu vou deixar A mulher que foi minha companheira Viver com ela não pretendo nunca mais Não quero ser enganado a vida inteira Para sempre deixo livre seu caminho E partirei vou viver em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti Música Os amigos me contaram Que no bar a encontraram Em completa embriaguez Maldizando a própria vida Maldizando a própria vida Confesou-se arrependida Do grande mal que me fez Música O remorso me consome E ao pronunciar meu nome Se fosse então a chorar Música Porque hoje compreendeu Que um amor igual ao meu Que um amor igual ao meu Nunca mais vai encontrar Era pra ficar contente Por ver que tão de repente Seu mundo caiu assim Mas confesso com franqueza Que uma profunda tristeza Veio se afossar de mim Música Olhando pro seu retrato Na parede do meu quarto Que eu medo pendurei Música Minha revolta foi tanta Senti um nó na garganta De tristeza eu chorei Música Minha revolta foi tanta Senti um nó na garganta De tristeza eu chorei Música Música O remorso me consome E ao pronunciar meu nome Se fosse então a chorar Música Porque hoje compreendeu Que um amor igual ao meu Que um amor igual ao meu Nunca mais vai encontrar Era pra ficar contente Por ver que tão de repente Seu mundo caiu assim Mas confesso com franqueza Que uma profunda tristeza Veio se afossar de mim Música Olhando pro seu retrato Na parede do meu quarto Que eu mesmo pendurei Música Minha revolta foi tanta Senti um nó na garganta De tristeza eu chorei Música Minha revolta foi tanta Senti um nó na garganta Senti um nó na garganta Que tristeza eu chorei Música Que tristeza eu chorei Música Que tristeza eu chorei Música Que tristeza eu chorei Que tristeza eu chorei Música Que tristeza eu chorei Música Música Hoje tão longe dos seus beijos Eu me perco, não suporto Esta solidão Longe de ti eu sofro, choro sem você, amor Eu morro de paixão Longe de ti eu me sinto tão pequeno Sinto mesmo Um homem desprezado Só lembrando dos seus lábios e seus beijos Eu morro apaixonado Por você que amei tanto Por você que é o meu pranto No meu rosto já rolou Você é o meu encanto A única no entanto Que me apaixonou Quando lembro dos seus beijos Me enche de desejos Que me dói o coração Não queria lhe perder Meu amor, eu sem você Eu morro de paixão Não queria lhe perder Meu amor, eu sem você Eu morro de paixão Por você que amei tanto Por você que é o meu pranto No meu rosto já rolou Você é o meu encanto A única no entanto Que me apaixonou Quando lembro dos seus beijos Me enche de desejos Que me dói o coração Não queria lhe perder Meu amor, eu sem você Eu morro de paixão Não queria lhe perder Meu amor, eu sem você É um morro de paixão Eu morro de paixão Eu morro de paixão Eu morro de paixão Eu queria ser seu amor verdadeiro Mas eu reconheço, não tenho direito O que aconteceu Foi o meu desespero Você é casada e merece respeito Eu não tive culpa em te conhecer São coisas da vida que o destino traça Me apaixonei pelos seus carinhos Só sinto feliz quando me abraça Eu não tive culpa em te conhecer São coisas da vida que o destino traça Me apaixonei pelos seus carinhos Só sinto feliz quando me abraça Eu não tive culpa em te conhecer São coisas da vida que o destino traça Te amo demais, você pode crer Mas porém não posso destruir seu lar Partirei chorando por você, mulher Em toda esta vida só hei de te amar Levarei comigo em meu coração Roxo de paixão e chorando de dor Lembranças do dia em que te beijei Depois te deixei morrendo de amor Levarei comigo em meu coração Roxo de paixão e chorando de dor Lembranças do dia em que te beijei Depois te deixei morrendo de amor Eu reconheço que estou descontrolado Um homem apaixonado não pode pensar direito Minha vontade é só beber e chorar Pra poder desabafar a paixão e o respeito Faz muito tempo que eu não vejo você Estou pra enlouquecer De tanta saudade sua Eu reconheço que estou descontrolada Um homem apaixonado Um homem apaixonado Um homem apaixonado não sabe pensar direito Minha vontade é só beber e chorar Pra poder desabafar a paixão e o respeito Meu Deus, meu Deus, eu estou ficando louco Todo dia morro um pouco Acabou a minha paz Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Eu reconheço que estou descontrolado Um homem apaixonado Não pode pensar direito Minha vontade é só beber e chorar Pra poder desabafar a paixão e o respeito Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu estou ficando louco Cada dia morro um pouco Acabou a minha paz Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Querida indinha manhosa Me dá a viola agora pra mim Querida indinha manhosa Me acaricia do princípio ao fim Oh, minha indinha manhosa Não deixa morrer Meu amor, que é demais Oh, minha indinha quem goza Me diga em sonhos que não me quer mais Eu estou sofrendo É tão ruim Sozinho no mundo Sou um vagabundo Sem você pra mim Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Eu estou chorando Eu estou chorando Sozinho no mundo Sou um vagabundo Sozinho no mundo Sou um vagabundo Oh, minha indinha manhosa Eu estou sofrendo 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 No mundo sou um vagabundo Eu estou sofrendo Eu estou chorando Quando me conheceste, triste e desiludido Eu era realmente uma alma vegetal Porque no meu passado, de tantas amarguras Fichuras e baixuras para nunca mais amar Porém apareceste, tão negra e tão cativa Como se fosse alívio para mim essa madrura E eu nem percebendo que era falsa negativa Errei mais uma vez e quebrei a minha jura Cheguei à conclusão Que as mulheres são iguais Juraste ser sincera E não me queres mais A tua falsidade Foi mais uma lição Sem permitir exemplo Para o meu coração Quando me conheceste, triste e desiludido Eu era realmente uma alma vegetal Porque no meu passado, de tantas amarguras Fiz juras e baixuras para nunca mais amar Porém apareceste, tão negra e tão cativa Como se fosse alívio para mim essa amargura E eu nem percebendo que era falsa negativa E eu nem percebendo que era falsa negativa E eu nem percebendo que era falsa negativa Segundo que exemplo para o meu coração Cheguei à conclusão que as mulheres são iguais Juraste ser sincera e não me queres mais A tua falsidade foi mais uma lição Segundo que exemplo para o meu coração Coração, coração Não adianta mulher Não adianta Não adianta você me procurar Não adianta mulher Não adianta Por mim não precisa mais chorar Não adianta mulher Não adianta Pra você não pretendo mais voltar Não adianta mulher Não adianta Pra você não pretendo mais voltar Você brincou com minha felicidade E nem ligou pra minha louca paixão Eu sou um homem que te amou de verdade Mas agora você perdeu a razão Não adianta mulher Não adianta Você magoou meu coração Não adianta mulher Não adianta Você magoou meu coração Você dizia ser sincera para mim Você foi a minha mulher amada Eu te chamava Eu te chamava meu amor Nosso romance chegou ao fim da estrada Na minha ausência você me enganou Nosso romance chegou ao fim da estrada Na minha ausência você me enganou Eu te chamava a passei Eu te chamava deoeira Eu te chamava em Eu te chamava ao fim da felixão Eu te chamava de energia Menina, desse jeito você me acaba Com essas suas jaboticavas Não se cansam de me ver Menina, estou cansado de sofrer E cada dia que passa mais eu gosto de você Morena, desse jeito você me acaba Com essas suas jaboticavas Não se cansam de me ver Morena, estou cansado de sofrer E cada dia que passa mais eu gosto de você Não vê que estou apaixonado Você não resolve nada Será que você não me quer? Se isso é verdade, por favor Vira esses olhinhos lindos Pra os lados que não estou La 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 you La 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 you Amém. Menina, desse jeito você me acaba Com essas duas jaboticabas Não se cansam de me ver Menina, estou cansado de sofrer E cada dia que passa mais eu gosto de você Menina, desse jeito você me acaba Com essas duas jaboticabas Não se cansam de me ver Morena, estou cansado de sofrer E cada dia que passa mais eu gosto de você Não vê que estou apaixonado Você não resolve nada Será que tu não me quer? Se isso é verdade, por favor E esses olhinhos lindos Pra os lados que não estou La-la-la-la-la-li La-la-la-la-li Amém. Amém. Fiquem quietos para ouvir, silêncio por favor, ouçam bem, estou cantando, a minha dor, a minha solidão. Estou cantando a amargura e o desprezo, que eu sinto, aqui dentro do meu coração. Estou cantando a amargura e o desprezo, que eu sinto, aqui dentro do meu coração. Eu recordo, aquela flor que foi minha ilusão, que me esqueceu, mas ainda continua, aqui dentro do meu coração. Eu recordo, aquela flor que foi minha ilusão, que me esqueceu, mas ainda continua, aqui dentro do meu coração. Por você eu fui amado, me dei calor e muito mais. Eu curtia, quando a gente fazia amor, que me esqueceu, jamais. Hoje sofro, recordando aquela flor, que foi minha ilusão, que me esqueceu, mas continua e continua, aqui, aqui dentro do meu coração. Estou cantando a amargura e o desprezo, que eu sinto no meu coração. Estou cantando a amargura e o desprezo, que eu sinto no meu coração. Estou cantando a amargura e o desprezo, que eu sinto no meu coração. Estou cantando a amargura e o desprezo, que eu sinto no meu coração. Estou cantando a amargura e o desprezo, que eu sinto no meu coração. Estou cantando a amargura e o desprezo, que eu sinto no meu coração. Estou cantando a amargura e o desprezo. Estou cantando a amargura e o desprezo. Pois todos sabem que eu sinto no meu coração. Pois todos sabem que fui bom pra minha esposa, tudo que eu fiz ela não agradecia. Me enganou pra amargura e o desprezo, que eu sinto no meu coração. Me enganou pra conseguir o matrimônio e finalmente me fez tantas covardias. Estou cantando a amargura e o desprezo. 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 Explode coração De tantas saudades dela Falta amor verde e paixão Por minha forcinha bela Vai batendo acelerado Sempre pensando em alguém Vai batendo apaixonado De saudades do meu bem Vai batendo acelerado Sempre pensando em alguém Vai batendo apaixonado De saudades do meu bem Acalma coração Nesse meu peito magoado Eu também estou sofrendo Porque sou apaixonado Quando sou distante dela A saudade me tortura Sua ausência me maltrata Estou perto da loucura Acalma coração Nesse meu peito magoado Eu também estou sofrendo Porque sou apaixonado Quando sou distante dela A saudade me tortura Sua ausência me maltrata Estou perto da loucura Acalma coração Nesse meu peito magoado Eu também estou sofrendo Eu também estou sofrendo Porque sou apaixonado Quando sou distante dela A saudade me tortura Sua ausência me maltrata Estou perto da loucura A saudade me tortura A saudade me tortura A saudade me tortura Em meu quarto não durmo direito Rolando em meu leito pensando em ti Você não vem, nenhum telefonema E nesse dilema não posso dormir Quando durmo eu sonho contigo Falando comigo e me dando carinho Se esse sonho fosse verdade Que felicidade, meu doce amor, senhor Se esse sonho fosse verdade Que felicidade, meu doce amor, senhor Sem sono eu olho as quatro paredes Aumentando a sede de te encontrar Não vejo a hora de ouvir os seus passos Trazendo os seus braços pra me abraçar Em meu lençol e em meu travesseiro Eu sinto o seu cheiro e o seu sabor Vem, meu bemzinho, matar meus desejos Me trazer seus beijos, ó meu grande amor Vem, meu bemzinho, matar meus desejos Me trazer seus beijos, ó meu grande amor Vem, meu bemzinho, matar meus desejos Me trazer seus beijos, ó meu grande amor Já tem os cabelos nos ombros caídos Negros com a noite que não tem lua E os lábios de rosas para mim sorrindo E a doce neguice desse teu olhar Linda da pele morena, da boca pequena Eu quero beijar Linda da sangue do fim Vem, do cheiro da flor Sempre eu quero me dar Todo meu grande amor Quando eu vou embora para bem distante E chegar a hora de dizer-te adeus Fica em meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unir aos teus Linda, levarei saudade da felicidade que você me deu Linda, a tua imagem Vem, sempre comigo vai Sempre comigo vai Dentro do meu coração Eu quero beijar Eu quero beijar Todo meu Paraguai Eu quero beijar 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 Lalalalalalalala Eu ouvi uma conversa de alguém por aí que até não gostei não Você doou mais tarde, eu vou ser enfeitiçado e preso em seu coração Que já foi no feiticeiro, agora tenho medo, não tenho mais salvação Já pegaram minha foto e com uma fita preta pendurou em seu cordão Que já foi no feiticeiro, agora tenho medo, não tenho mais salvação Já pegaram minha foto e com uma fita preta pendurou em seu cordão Ai, 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 menina, eu tenho medo, eu sabendo disso é todo seu, meu coração Ai, 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 menina, eu tenho medo, eu sabendo disso é todo seu, meu coração Ai, 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 menina, eu tenho medo, eu sabendo disso é todo seu, meu coração Ai, 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 menina, eu tenho medo Eu sabendo disso é todo seu, meu coração Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher Ela me enganou e ele pegou o seu amor a outro qualquer Em shows apresentava, eu cantava com amor e fé Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher Pois eu digo louco, ela gastava lá no cabaré Esta noite eu vou pra boemia, eu quero é beber Oh, 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 daquela entrada eu quero esquecer Oh, 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 quanto mais vivo mais eu lembro de você Luciene, Luciene, minha flor Luciene, não me deixes, por favor Luciene, Luciene, minha flor Luciene, meu amor Esta noite eu vou pra boemia, eu quero é beber Oh, 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 daquela entrada eu quero esquecer Oh, 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 quanto mais vivo mais eu lembro de você Luciene, Luciene, minha flor Luciene, não me deixes, por favor Luciene, meu amor Luciene, eu te amo, meu amor Luciene, como vou me caloniar başka, não me deixes, por favor Luciene, eu devo ser Luciene, eu imploro Pra você voltar Voltes, meu bem É um poder de te acertar Mas perdoar Eu não sei Corpo que abracei, rosto que beijei Olhos de fazer sonhar, sonhar São coisas que eu não posso esquecer Mas pretendo abandonar Juras que eu fiz, frases que escrevi Pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais, ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais, ficam para trás Talvez em seu coração Tudo que cantei e já lhe mostrei Faz parte de uma canção Que eu quis compor Porém me faltou Certa imaginação O que consegui Ou não consegui Vivendo junto a você Já se acabou O vento levou Você sabe bem por quê Já se acabou O vento levou Você sabe bem por quê A vida é assim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Guardar Pois se eu sofrer Pois se eu sofrer Não culparei você Isso o tempo fará Vou dizer adeus Para os sonhos meus E tudo que construí Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Até a desistir Eu vi no opala vermelho O meu amor com outro Meu Deus, que tristeza Hoje eu nem fui ao trabalho Quase morri de dor Bebendo nesta mesa Ela mandou dizer que não volta O nosso filho chora Sentindo a sua falta Meu Deus, não sei que mal eu fiz Ainda não entendi Por que ela me maltrata Meu Deus, não sei que mal eu fiz Ainda não entendi Por que ela me maltrata Mande ela agora, Deus Mande ela agora Por que se não eu choro O meu coração por sua presença implora Por que ela agora, Deus Mande ela agora Por que se não eu choro O meu coração por sua presença implora O meu coração por sua presença implora Eu vi no opala vermelho O meu amor com outro Meu Deus, que tristeza Hoje eu nem fui ao trabalho Quase morri de dor Bebendo nesta mesa Ela mandou dizer que não volta O nosso filho chora Sentindo a sua falta Meu Deus, não sei que mal eu fiz Ainda não entendi Por que ela me maltrata Meu Deus, não sei que mal eu fiz Ainda não entendi Por que ela me maltrata Mande ela agora, Deus Mande ela agora Por que se não eu choro O meu coração por sua presença implora Mande ela agora, Deus Mande ela agora Por que se não eu choro O meu coração por sua presença implora